Música Oi e Zalão, tudo bem com vocês? Com a mim está tudo bem, graças a Deus E aí, meus bebês? E aí, meus bebês, como é que vocês estão? Hoje eu vou fazer, vou tentar fazer, reproduzir uma maquiagem que eu estou apaixonada, ultimamente, que eu estou vendo muitos vídeos, tentando me introduzir nesse meio, entendeu? Porque é uma maquiagem que eu gostei bastante de ter feito em mim. Mesmo que eu não fiz assim, sabe? Tipo, seguindo passo a passo, mas só um rascunho ali, eu já vi que ficou bem legal. E foi aquela maquiagem que eu postei lá no Reels, no Instagram, que vocês falaram muito, que combinou comigo. Em todas as redes sociais que eu postei, que foi aqui no YouTube e nas outras, tinha comentário falando de Isa, combinou muito com você. E aí foi, tipo, sabe? Mais um empurrão pra mim, pra eu, né, tentar fazer realmente a maquiagem Doughin Makeup. Acho que é Doughin, 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 Doughin Makeup. Eu não tenho todos os materiais certinhos, eu comprei algumas coisas, é mais, tipo, de olho, essas coisas assim. Hoje eu vou fazer com o que eu tenho aqui e nós vamos testar, então não tem obrigação de ficar bom. Vou passar um tônico aqui, vou usar esse tônico aqui da Paiô, que eu gosto muito. Tô gostando bastante de fazer assim, abrir o algodão molhado mesmo. E depositar aqui, assim, ó, aonde eu tenho mais oleosidade. Não gosto muito de deixar um tempinho do que só, tipo, botar e fazer assim. Eu gosto de deixar com o algodãozinho bem na testa. Vou botar aqui também no queixo. Bate assim pra entrar bem no produtinho. Eu vou usar um cremin levinho, que é esse aqui da Vult. Vult nutritivo. Ele tem manteiga de karité e pantenol. Vou passar pouquinho, porque ele espalha muito. Uma coisa que eu reparei, gente, nessa maquiagem, é que a pele é muito leve. Tipo assim, é muito fininha, a base é muito mais cobertura leve. Elas passam muito pouco a base. Eu vou seguir as regras. Bem pouquinho, elas vêm com aquela espatulazinha, sabe? Eu não tenho, mas eu já sei com o que que eu vou fazer essa gambiarra. Mas antes eu vou passar esse corretivo aqui da Maybelline. Quase, mais ou menos, da tonalidade do meu rosto. Vou usar só na área das espinhas, assim. Só pra dar uma... Coisada, né? Porque, assim, eu sei que elas usam levinha, mas minha pele tá sofrendo muito com o calor, gente. E não tá com condições de ser leve, não. Vamos à base, gente. A base que eu vou usar é da Bruna Tavares. E é M30 a cor dela. Elas têm uma espátula lá, que faz assim... O que eu vou usar, gente? Esse negocinho aqui de pegar cílios, entendeu? E é isso. Vou depositar aqui em verde na minha pele. Elas fazem bagulhinho assim, sei lá. Um negócio assim. Pra deixar assim. Vamos ver se vai dar certo. Ai, não sei. Eu tinha visto um vídeo explicando sobre isso, sabe? Tipo, um passo a passo mesmo de como elas se maquiam e tal. Por que elas fazem isso. Só que eu esqueci, gente. Ele é chique, hein? Uma boa coisa pra você economizar base. Vou fazer o corretivo do jeito que eu faço sempre. Vou passar um pouquinho de corretivo aqui. Um pouquinho aqui. E eu vou esfumar, gente, bem aqui assim, sem espalhar pra lá. Só na região que tá. Agora, vamos fazer o contorno. Eu tenho esse corretivo aqui, tá? Eu uso há 300 mil anos. Que é o Bombom 10. Ele é do... E assim, gente, não acaba. Eu vou passar aqui na minha mão. Porque ele é bem, como eu falo, pigmentado, gente. Vou pegar com a bundinha aqui, assim. Já dando uma esfumada aqui na coisa. E vindo aqui. Porque essa maquiagem, ela tem uma característica de ser suave. Agora é a hora do blush, que é esse aqui da She Glam. Que é o Love Cake. Já tá todo coisado já. A gente até arranquei o negocinho aqui, ó. Aquele negocinho que fica de dosar. Porque, gente, esse aqui realmente é meu favorito. E que bom que eu não joguei fora. Porque tem muito produto aqui dentro ainda. Então, tipo, fiz que nem os gloss. Quando a gente passa o gloss e ele tá acabando. A gente tira aquele negocinho. Esse blush da She Glam é muito bom, gente. E eu vou passar ele mais aqui, assim, ó. Tá vendo? Mais um pouquinho pra cá também. Mais aqui, assim. E mais pra cá também, perto dos olhos. O que eu amo nesse blush é que ele espalha muito bem. Tipo, eu sei que vai parecer exagerado aqui pra vocês. Porque eu passei muito blush. Mas é de propósito. Porque eu ainda vou vir com pó por cima e tudo mais. A gente vai consertando. Entendeu? Vou vir aqui de novo com a nossa coisinha. Esse pózinho aqui, que é um pó bem branco. Que eu vou usar de translúcido. Porque eu recebi lá da Shein também. Vem um monte de maquiagem. E o que eu mais gostei foi esse pózinho aqui. Porque ele vai ajudar muito a ser um pó translúcido. Eu não sei o nome, gente. A marca dele é essa aqui. Vou selar aqui minha pele toda. Toda mesma. Tipo assim, sem ficar deixando marcando, sabe? Assim. Como se fosse pó compacto mesmo. E esse pó, gente, ele realmente deixa, assim, uma texturinha tão gostosa. Gente, eu vou só marcar aqui, ó. Deixar aqui um tempinho marcado. Se o pó me ajudar, né? Vem. Acordo. Tinha esquecido, gente, das lentes. Eu coloquei essas lentes aqui. São lá da MAC Iolences, gente. E é, assim, perfeita as lentes de lá. Eu vou deixar o link se vocês quiserem. E meu cupom de desconto se vocês quiserem também. Esqueci de colocar primeiro. Que é, tipo assim, na preparação de pele já era pra ter colocado. Mas eu esqueci. Elas usam também, tipo, um... Uma lente pra dar um efeito, assim. Não é obrigatório. Mas fica muito bonitinho. Dá mais um realce, assim. E como eu tenho lentes aqui em casa. Eu falei assim, vou colocar. Eu só não tenho exatamente as que elas usam. Que tem uma borda, assim, tal. Mais de bonequinha. Mas esse aqui já tá de bom tamanho. Não é um olho clarão. Mas também é um olho mais, sabe? Aquela coisinha, assim. Eu comprei, gente, uma palhetinha na L'Express. De sombras também. Pra fazer essa maquiagem. Aparentemente são todas muito tons amarronzados. Mas, gente, pasmem. Tem uma aqui que você acha que ela é marrom. Você passa. Ela fica, tipo, uma cor quase pêssego, assim. Um tom rosado mesmo. Bem mais no tom vermelhado. E eu vejo que elas usam bastante sombras com marrom mais vermelhado, sabe? Esse pincel aqui mais redondinho, ó. Pra ser mais preciso. Eu testei essa última sombra aqui. E eu vou passar ela aqui. Fazer o contorno como elas fazem. Que é um pouquinho assim. Aqui. E aqui. Só. Aqui assim no contorninho do nariz, ó. Tá vendo? Bem aqui assim, né? Com esse aqui, ó. Que é um pouco mais... É... Tem essa subidinha aqui, né? Só pra poder esfumar. Pra não ficar marcadão, assim, sabe? Então... A gente vai esfumando aqui. Pra não parar de espirrar. Misericórdia. Aqui assim, ó. Bem isso aqui, ó. Pega isso aqui. Esfumar toda a vida. Pegando essa redondinha que a gente tem aqui, ó. Ó. Vou fechar aqui, ó. Tá excelente. Tá excelente. Tô parecendo uma bonequinha. Já... Já posso ver o final dessa maquiagem. Linda! Isso aqui formar aqui, que eu suei. Aí eu fui, tipo assim, retocar o... Coisa, olha como é que ficou. No final tudo vai se resolver, entendeu? Porque eu fui tentar retocar. Aí tava molhado. Aí ficou assim, marcado. Eu não consigo mais esfumar. E se esfuma... Quanto mais esfumo, mais piora. Tem que passar um pouquinho aqui dentro da bolinha. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Por que que eu fui passar pó, né? Já. Se eu já teria que fazer isso aqui. Dá mais uma afinada, né? Pra sobrancelha, gente. Não vou fazer uma coisa muito marcada, não. Porque elas não usam uma sobrancelha muito marcada nessa maquiagem. Eu vou fazer só pentear aqui um pouquinho. Que minha sobrancelha já é fina e rala por sua natureza. E vou usar esse lápis aqui. Que também vem na caixa de uma maquiagem da Shein. Que vem junto com pó. Ele é mais ou menos fininho assim, ó. E é bem da corzinha dos meus fiozinhos. Assim, ó. Preencher. Preencher mais pertinho que de vocês. Preencher, 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 preencher. Vou fazer assim mesmo. Porque fica bem mais naturalzinho. Bem mais bonitinha, né? Combina muito mais. Eu vou respeitar o limite onde eu fiz o contorno. Tá vendo? Vou pegar aqui de novo o chá Blasito. Bem pouquinho mesmo. E contornar esse aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. Peguei essa paleta aqui, gente. Da Revolution. Que eu ganhei de presente já tem um tempinho já. De uma prima minha. E aí ela tem a tonalidade que eu quero. Que é essa aqui. Que é mais da minha tonalidade de pele. Que eu vou passar no côncavo. Ó. Pra matificar. Entendeu? Não tem color nenhuma assim. Só pra dar uma matificada. Antes de eu vir com as sombras. Eu vou usar essa aqui primeiro. Depois eu vou usar essa. Com a mão bem levinha mesmo. Um pouco produto. Eu vou adicionar aqui. E vou espalhando. Passar aqui embaixo também. E aí? Agora eu vou passar esse brilhinho aqui. Aqui. Bem sutilzinho assim. Agora eu vou pegar, gente. Um pincel bem fininho assim, ó. Tá vendo? Vou passar nessa região aqui de baixo. Bem daqui. Ó. Bem daqui do meio. Tá vendo? Tipo, aqui assim, ó. Do meio pra cá. E descendo um pouquinho. Fazendo uma redondinha assim. E levando pra cá. Desde aqui, ó. Do olho. Até um pouquinho aqui. E faz a curvinha. Agora, gente. Vou passar aqui. Bem nessa região aqui, ó. Vou pegar essa mesma cor aqui. Esse pincelzinho mais fininho. Vou fazer o seguinte. Eu vou pegar assim. Um pouquinho. Tirar o excesso. E vou vir, gente. Fazendo assim, ó. Dar aquele sorrisinho. E arca aqui, ó. Ó. Eu comprei esse lápis aqui. Lápis não, que é caneta. Comprei na Aliexpress. Pra fazer esse negocinho. Só que eu acho que é um pouco mais forte. Tem que esfumar bem. E eu vou fazer isso. Porque tá tudo na mesma tonalidade, eu tô achando. Vou fazer esse aqui, ó. Ó. E vem esfumando. Esse pincelzinho aqui, que é meio chanfradinho e coisado. Pra gente fazer a base do delineado, né. Que é com a sombra. Tem que vir... Bem aqui em cima, que eu tô passando. É melhor fazer com a caneta. Mas só vou fazer esse desenho aqui, que ficou muito bom. Aqui, ó. Deu uma realçada nos olhos, né. E a gente aqui, os cílios. Estou em dúvida se eu vou usar a caneta marrom ou a preta pra fazer o delineado, gente. Eu acho que eu vou fazer com a preta. Esse aqui, essa caneta delineadora, vem junto também na caixa. Não é muito bom não, mas é o único que eu tenho, né. Então... Eu vou pegar a marrom e vou... Eu vou pegar a caneta. Vou usar esse lápis aqui branco, que é um lápis iluminador. Tem vários tipos dele, eu escolhi esse aqui que é muito lindo. Ele não é tão iluminador e também não tão glitter. Vou fazer o seguinte, eu vou passar nos pontos assim, no nariz. Passar aqui como se fosse iluminador mesmo. Um pouquinho aqui. E vou passar aqui entre o que eu marquei e a sombra. Vou passar aqui, aqui no início assim, ó. Vou usar esse negocinho aqui que eu comprei na Shopee já tem muito tempo. Também é um glitter. E ele é um glitter mais frutado. Como é que fala? Coloridinho, sabe? Ele é pra dar um tchanzinho assim. Passar assim. Sabe? Meio assim. Meio assim. Gente, esse glitter é lindo demais. Não sei se dá pra ver aqui. Mas ele é muito lindo. Vou passar aqui também. Um pontinho. Bom ter um Curvex pra poder curvar bem os cílios. Mas eu vou passar a minha máscara de cílios aqui. Sem curvar mesmo. Eu gosto muito dessa máscara porque ela é fininha e pega bem os meus cílios. Ó. Dá aquela levantada. Gente, cílios faz toda a diferença nessa make. Tcharam! Esses são os cílios, gente. Que elas mais usam. Elas também usam tipo o de tufinho. Que é tipo pra colar um por um. E esses aqui também. Que tipo, você pode usar tanto esse. Que é esse modelo aqui. Quanto os de tufinho. Que é um por um. Eu vou usar esse aqui. Eu comprei na AliExpress. Super baratinho. Vou deixar o link pra vocês. Porque é muito bom. Vale muito a pena, gente. É muito delicadinho. E pra fazer uma maquiagem diferente. Isso aqui. Colei esses cílios aqui por cima. Porque como ele é mais, sabe? Tipo, mais naturalzinho. Eu achei que não ia ficar tão bom colando por baixo. Eu achei que ia dar trabalho colar por cima. Entendeu? Porque eu tô acostumada a colar por baixo. Aí eu fiz sem estar gravando porque eu fiquei com medo de errar, gente. Mas assim, só colei os cílios mesmo. E gente, que cílios lindo! Vou fazer a boca agora com vocês. Eu não tenho os negócinhos que elas usam que é assim. Eu vou usar com sombra. Vou tentar usar com sombra. Porque nenhum lápis que eu tenho aqui de boca. Chega no tom que elas usam mais ou menos. Entendeu? Vou usar essa paleta aqui do Willy Wonka. Nossa, minha mão tá toda suja. Vou usar essa cor aqui que é um pouco marrom avermelhado. E passo um pouquinho aqui embaixo. Acabou que é marrom, gente. Marrom normal. E aqui. Assim. Tem que ser mais avermelhado. Deixa eu ver se eu tem um tom mais avermelhado. Isso aqui. Deixa eu ver se dá certo. Vou usar esse tomzinho aqui. Dessa paleta. Acho que vai sair melhor do que aquele lá. Elas fazem um negócio assim, ó. Aqui. Assim. Aqui dentro. Mas tem que tomar um cuidado. Pra tu não fazer uma boca do Coringa, né? Porque uma vez eu fiz tão grande, gente. Que beirou a linha mesmo do Coringa. Aqui assim. Aqui assim. Elas passam um pouquinho aqui assim. Nessas horas que eu amo ter o meu Lip Oil da Ruby Rose. Eu amo esse aqui. É tudinho, gente. É muito lindo. Muito bom. É transparente, mas ao mesmo tempo dá um roxinho. Uma coisa assim. E eu acho que vai ficar muito legal. Só que eu acho que eu devia passar... Antes de passar esse aqui, eu devia passar uma corzinha. Passar esse aqui do Willy Wonka. Bem pouquinho mesmo, porque ele é bem escuro. Assim. Não sei se eu cheguei no tom não, hein. Mas tá bom. Eu ganhei esse aqui, gente. Junto com a caixa de lente da MAC Eye. Lenses. Eu acho que eu vou usar ela um pouquinho aqui, ó. Pra dar um brilhinho. É de olho, eu acho, isso aqui. Pra dar um blush mais coisado, em pó. Esse aqui é da Glir Out. E assim, é muito pigmentado. Então eu vou tomar aquela leveza. Sabe? Aquela coisa assim, mais... Ai, mais de cuidado mesmo. Que dá chinelada. Eu falo que é pigmentado, gente. Olha aqui. Eu só respirei em volta do pó. Mas eu gosto desse negocinho bem... Bem assim, rosinha. Guys, this is Finish Look. Então, gente. Esse foi o look final. Eu amei essa maquiagem. Eu estou muito feliz pra quem testou a primeira vez, assim. Tipo, a primeira vez mesmo fazendo a doi em make-up. E vamos treinando, né. Pra gente melhorar. Pra gente aprimorar. Também vou tentar aprender as outras maquiagens das coreanas. As japonesas, gente. Porque que dá de maquiagem bonita. Que dá de maquiagem bonita, gente. Estou muito feliz que eu fiz esse vídeo. Que eu testei. Que eu estou com esse look diferente. Porque eu sempre faço a mesma maquiagem de sempre. E até me estimula também a comprar mais maquiagem. E a usar também as paletas de cores que eu tenho aqui. Ai, gente. Sério. Acho que eu encontrei a minha maquiagem. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem que eu teste alguma maquiagem específica. Coloca aqui nos comentários. Pra eu saber. E é isso, meus bebês. Muito obrigada. E até o final. Até o próximo vídeo, então. Tchau.